Olá pessoal nesse vídeo eu vou estar mostrando o VS Code e como ele pode estar nos auxiliando no processo de desenvolvimento e aumentando nossa produtividade na administração da nossa infraestrutura então inicialmente eu vou estar fazendo o download dele para isso eu vou acessar a página do VS Code vou deixar aqui VS Code ele já vai me direcionar para o code.visualstudio.com onde a gente vai estar fazendo o download dessa ferramenta ele é multiplataforma ele suporta Windows Linux e Mac por padrão ele já detecta a versão do teu sistema operacional e já te sugere o instalador correto então eu vou estar selecionando aqui o meu é o Windows ele vai iniciar o download eu vou mandar salvar e logo eu já vou iniciar a instalação dele ele tá fazendo a checagem vou mandar em executar e ele vai pedir para iniciar o VS Code como administrador eu vou dar um ok vou aceitar os termos aqui ó e vou dar seguir o idade de trabalho e iniciar a instalação o pessoal o VS Code certo a gente pode estar ativando algumas extensões e isso vai aumentar nossa produtividade eu tô mostrando para vocês na na sequência então ele tá concluindo a instalação e a gente já pode iniciar ele ele já abriu certo então ele abre essa tela tela de boas-vindas né o item que a gente vai estar explorando a gente vai aqui em file e preferências e extensions e essas extensões aqui pessoal elas auxiliam muito porque eles já fazem correções sugestões correções do nosso código e já vai ativando alguns complementos né os auto completar dos comandos isso ajuda muito a gente ganha muito em produtividade a gente for ver aqui tem muitas extensões não vou comentar o plano porque é muita mesmo né o que eu recomendo sempre a gente utilizar as extensões fornecida por fabricantes conceituados por exemplo tem a versão do plugin para o Python tem as extensões a gente para ser mais e mais certo porque pessoas podem né nós podemos criar nossas extensões e publicar lá na Marketplace então recomendo sempre cuidar bastante e ver as extensões que mais tem downloads né que é um que significa que elas realmente são boas e tem um pouco maior de confiabilidade a extensão que eu quero tá mostrando a extensão do SSH porque com ela a gente vai tá fazendo acesso remoto no nosso servidor e já vinculado com o VS Code então a gente pode escrever nossos scripts com o VS Code uma ferramenta de dar um bom desempenho no nosso desenvolvimento e automaticamente ela já vai estar salvando o nosso servidor remoto e a gente vai poder executar nossos scripts escrito na nossa máquina no nosso VS Code e vai tá salvando lá no servidor remoto certo você pode estar utilizando o VIA e o vinho Nano o editor da da sua preferência mas o VS Code ele não ele auxilia bastante devido a essas extensões e complementos e como é que a gente faz para achar a gente vem aqui na barra de consulta e digita o que a gente quer procurar então eu quero alguma coisa referente a SSH então onde está SSH ele já vai consultar e tem uma versão aqui ó do remote SSH com mais de 2 milhões de de download quase 3 milhões então parece bem é bem confiável ele é fornecido pela Microsoft a gente vai clicar nela e a gente vai mandar instalar bom então tá instalado quando a gente instala ele vai ativar essa extensão no aqui bem na barra da esquerda vou tá fechando aqui ó certo então eu vou vir aqui na aqui ó nesse ícone aqui que é de acesso remoto a gente passar o nome ele mostra ali dentro não não mostra a gente vai clicar aqui então eu não tenho nenhum caminho né nenhum target criado eu vou criar um eu vim aqui no mais e vão botar o a conexão padrão SSH que a gente utilizarei então a gente pode botar aqui que é SSH o usuário e o IP do servidor então aqui eu digitei vou dar o enter ele pergunta né onde é que ele pode salvar esse essa configuração eu vou deixar nesse arquivo aqui mesmo né no home do usuário na pasta ponta SSH um arquivo chamado config aqui então ele salvou e ele diz ali que o uso foi adicionado agora para a gente fazer essa conexão a gente pode clicar no nosso servidor e aí ele pergunta né se eu quero que ele conecte utilizar minha janela corrente ou uma nova janela eu vou selecionar aqui em uma nova janela ele pergunta né se é Windows ou Linux né o padrão de plataforma né por conexão remota porque o Windows hoje já suporta né o Windows Server 2019 já suporta conexões SSH no meu caso vai ser Linux ele vai pedir para eu digitar a senha então a gente está sem e agora se a gente olhar aqui pessoal tá ocultando deixou aumentar aqui a tela e aí e eu errei assim assim eu vou ter usuário errado e não vai conectar deixa eu dar um escape para cancelar deixa eu abrir aqui as configurações e aí e agora é ódio ele e aqui pessoal deixa eu botar aqui ó vocês verem aqui nessa aqui em verde ele diz ali que ele tá desconectado remotamente certo então vou mandar conectar vou fechar aqui agora vou mandar conectar na minha janela corrente menos ele vai abrir a conexão vai ser do formato lino agora vou digitar assim a gente vê aqui agora ele tá abrindo a conexão ele mostra que tá conectado então um pouquinho aqui é melhor para vocês enxergar pode ver aqui ó ele tá conectado por ssh no ip que eu definir vou voltar para o tamanho normal então agora o que que a gente vai poder fazer então eu vou criar um script aqui novamente fazer um teste a gente vem aqui ó na parte de arquivo né ele pergunta para eu abrir uma eu criar uma pasta sobre uma pasta para começar a trabalhar dentro dela vou dar um open folder eu já tô conectado no servidor na máquina remota eu tô no home do usuário certo então eu vou abrir a minha própria passar o nome então eu tô dentro dela e agora já eu posso a confirmação sem de novo perfeita eu tô dentro da pasta então agora se eu queria criar um diretório aqui então vou botar aqui aqui o usuário o diretório scripts então tá aqui e agora dentro desse criatório script eu vou criar meu script então vai ser o admin.sh o usuário já tá aqui então agora a gente já pode começar a escrever o nosso script então a gente pode botar aqui a abertura inicial do nosso script barra certo vamos botar aqui uma uma mensagem aqui nós vamos botar aqui o nosso script aqui nosso script realmente criar no script. Então vamos botar aqui, while, para ele ficar sempre na tela, certo? Então vamos dar aqui um while, dois pontos, pontos e vira, vamos lá, tudo, aqui é só um exemplo para a gente ver a coisa acontecendo, tá? Então deixa eu botar aqui, onde está? E essa é uma das vantagens que a gente está utilizando o VS Code, a gente pode dar simplesmente um CTRL X, e um CTRL V, e seguir codificando, certo? Diferente, não reclamando, vamos dizer, do VI, do VIN, do Nano, certo? Mas utilizando uma IDE mais completa, que o VS Code, a gente consegue ter mais um, ganhar alguns benefícios, certo? Então aqui a gente vai, ele vai exigir essa mensagem eterna, né? Porque não tem nenhuma condição para ele parar, só identificar aqui, ó, a gente dá um CTRL S e já está salvando lá dentro da máquina, certo? essa é uma, um grande ganho que a gente tem. Ah, como é que eu executo? A gente pode abrir o terminal, a gente vem aqui em VIEW, terminal, pode ver, eu já estou conectado remoto, e se eu mandar aqui agora, eu só tenho que conceder a permissão para o usuário, fazer a execução desse script, eu vou mandar aqui, vamos mandar aqui um CHMOD, mais X, na pasta scripts, e no admin.sh, perfeito? Vamos dar aqui agora, um, um, scripts, vou entrar no injetório scripts, vou mandar aqui um ponto barra, admin.sh, e ele vai ficar exibindo eternamente a mensagem, deu o CTRL C para ele parar, mas nosso script já está rodando, e já está feito, através do VS Code, conectado numa máquina remota. Então pessoal, nesse vídeo, a gente viu como o VS Code pode nos auxiliar no desenvolvimento, né? No aumento da nossa produtividade, ativar algumas extensões, que auxiliam muito nesse processo, e a gente vai estar utilizando o VS Code para criar o nosso script, certo? Para administração e execuções de algumas tarefas. Então, segue acompanhando aí, e nos vemos no próximo vídeo.